Olá, meu nome é Nuno, eu vou fazer aqui o registro da minha 77ª abraçagem, vou produzir 20 litros de uma Dry Stout. Para a nossa abraçagem nós vamos utilizar além de 34 litros de água mineral, 3,250 kg de malt Pilsen, 480 gramas do malt Cara Red, 140 gramas de aveia em flocos, 240 gramas de trigo em flocos, 250 gramas do malt Carafa 1, 300 gramas de cevada torrada, 100 gramas do Lupo Lui K. Goldens com 4,3% de alfa ácido e um pacote de levedura da Lallemann Nottingham. Para a nossa mostura nós trouxemos aqui para aquecimento 20 litros de água mineral, que nós aquecemos até os 56 graus e o volume ao qual nós vamos acrescentar 8 gramas de sulfato de cálcio e 3 gramas de sulfato de magnésio. Os sais vão conferir o ajuste necessário então do pH e da dureza. Então com a água a 56 graus, nós desligamos a fonte de calor e a bomba e estamos arreando os nossos malts. Então após a adição dos nossos malts, a temperatura da mostura baixou aqui por 51 graus. Vai ser a temperatura de repouso da nossa mostura pelos próximos 10 minutos. É uma rampa de repouso proteico. Aqui após 10 minutos de repouso proteico, nós estamos elevando a temperatura da nossa mostura para a rampa de sacrificação. Então a nossa mostura atingiu aqui os 65 graus. Nós vamos desligar a fonte de calor. E vamos manter a nossa mostura aqui em recirculação contínua pelos próximos 75 minutos. Aqui após 60 minutos de mostura, nós vamos acrescentar, eu esqueci de falar no começo do vídeo, nos ingredientes, nós vamos acrescentar 60 gramas de café moído e os malts torrados. Nós vamos deixar aqui por 15 minutos, junto com a mostura e após nós vamos elevar a temperatura para o mash-out. Então após 75 minutos a 65 graus, nós demos início ao aquecimento da nossa mostura para o mash-out. Já com 15 minutos aqui de contato dos malts torrados, nós vamos elevar a temperatura então para os 78 graus do mash-out. Enquanto a nossa mostura aquece para o mash-out, nós trouxemos aqui para aquecimento 14 litros de água mineral, que nós vamos usar na lavagem dos grãos. Nós vamos aquecer também até o 70. Aqui nós vamos acrescentar 5,6 gramas de sulfato de cálcio e 2,1 gramas de sulfato de magnésio. O nosso mosto atingiu 78 graus. Nós vamos desligar então a fonte de calor, dar início a transferência do mosto filtrado para a panela de fervura e em seguida a lavagem dos grãos. Aqui nós demos início então a transferência do nosso mosto para a panela de fervura. Está escuro aqui, mas a gente começou a transferência. Assim que começar a aparecer aqui a cama de grãos, nós vamos dar início à lavagem dos grãos. Nós temos aqui então o início da fervura. Nós vamos fazer nesse momento a adição de 50 gramas do lúpulo IK Goldens, com 4,3% de alfa-ácido. Essa quantidade de lúpulo vai ficar aqui em fervura pelos próximos 60 minutos. Aqui a 15 minutos da fervura, nós faremos a adição então de mais 50 gramas do lúpulo IK Goldens. Esse lúpulo vai ficar aqui em fervura pelos próximos 15 minutos. Nós vamos então desligar a fonte de calor e passar para a etapa do resfriamento. Lembrando que esse IK Goldens tem uma concentração de alfa-ácido de 4,3%. Aqui então, após 60 minutos de fervura, nós vamos desligar a fonte de calor e passar então para a etapa do resfriamento. Enquanto o nosso mosto resfria, nós vamos fazer a hidratação aqui de um pacote da levedura da Lallemann Notcham. Nós vamos deixar aqui a levedura em hidratação pelos próximos 15 a 20 minutos, até o término do resfriamento. Nós vamos inocular então na nossa cerveja. Nesse momento, com as temperaturas já equalizadas, o mosto e da levedura hidratada, nós vamos fazer a inoculação da levedura Notcham. na nossa estarcia. Tchau, tchau 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 Tchau